Casal homo afetivo vai ter direito a guarda do bebê abandonado na rua dentro de uma caixa de papelão. Em decisão unânime, os ministros garantiram a um casal no Ceará que convive em união estável há 12 anos, o direito de permanecer com a guarda de uma criança de 10 meses, até que o processo regular de adoção seja finalizado. De acordo com o processo, os companheiros encontraram o recém-nascido de apenas 17 dias em uma caixa de papelão em frente à casa da mãe de um deles. O casal então procurou a polícia civil para comunicar o ocorrido e contratou um detetive particular para localizar a mãe biológica da criança. A mulher afirmou que teria escolhido o casal por não ter condições financeiras de criar o bebê. Por conta disso, eles entraram com pedido formal de adoção. Mas o pedido foi negado pela Justiça do Ceará, que determinou a apreensão da criança para que fosse encaminhada a um abrigo. O caso veio parar no STJ, onde os ministros discordaram do argumento do Tribunal de Justiça do Ceará, que concluiu ainda não existir laços de afetividade entre o casal e a criança, e que, por isso, a criança deveria ir para o abrigo. O ministro Vilas Boas Cueva, relator do caso, afirmou que, de acordo com os autos, o recém-nascido foi recebido em ambiente familiar, amoroso e acolhedor, onde se solidificaram os laços afetivos, e que encaminhar o bebê para um abrigo, em vez de deixar com o casal, poderia causar danos físicos e psicológicos na criança. A lei é muito clara. O que deve prevalecer é sempre o melhor interesse da criança, ainda que isso seja em detrimento de um guardião ou dos próprios genitores. O relator do caso, o ministro Vilas Boas Cueva, destacou ainda que relatórios da equipe de adoção do Juizado da Infância e Juventude apontam que o casal mantém o lar estruturado e tem o desejo de receber a criança de forma definitiva. Sendo assim, a família deve permanecer com a guarda do bebê até que se finalize o processo de adoção. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto